Pessoal estamos aqui com vocês no seu canal BlueGamer Hoje estamos aqui com o Gui Gamer Sim, mais uma pessoa, Gabriel Estamos, é, me chame de BlueGamer É, estamos aqui na parte 2 de Wable Friends Acabamos de ver o Laranja derrubar a ração Bora lá descansar que o cara não é feito em ferro É, o ferro não descansa Bora lá Depois que você consertar minha máquina Eu vou te mostrar realmente o que você está aqui É o roxo, o roxo também está Hum, é, os canos começaram a vazar Hum, os canos Só tem pouca pessoa, gente Agora é 14 É, falta 14 Olha o bolinho, bolinho Olha o subabão Volta a caixa E aí, azul babão, você é meu irmão, né? É, mas por que você quer me atacar? Você disse que é meu amigo Olha, que caixa bonitinha, que será que dá pra comprar? Eu tenho 150 Moeda Oi, o roxo Ele estava ali Ele já foi Olá, posso calar um pouco? Eu não sei se você vai procurar Bora lá Bora lá O Ebo Friend Achei um fusível Eu estou doido de que o laranja apareça O laranja Eu sempre quis jogar contra ele Caí Quer mais um? Aí, cara E aí, Messi A gente está gravando o vídeo do Ebo Friend É sério É sério? É sério? Aí, o laranja Eu venho me comer O Ebo Friend Parece que você esqueceu de alimentar o laranja Vai morrer Eu não vai não Eu estou de caixa O Ebo Friend Desacassa Aí, o laranja vai me comer O garanjo O garanjo Mais fácil É O gente, o minho daqui da minha rua, né A gente está jogando na rua E o cara está falando aqui sobre o Ebo Friend Ele está falando que o laranja é devagar, véi Ele está falando que o garanjo é devagar, véi É 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 Peraí, calma Calma Vou colocar comida pra ele É A laranja tá aqui, ele vai me comer. Não me come, laranja. Aí a laranja sai disparada aqui. Você deixa eu zerar o capítulo 1. Aí o capítulo 2 você joga todo, viu? Eu vou zerar o capítulo 1. O 2 é muito difícil, né gente? Oi! O Azubabu... E aí Azul? Erro. Falta 4. 4 o que? 4 fusíveis pra gente sair à noite. Acabar a noite. O Azubabu tá tudo agapassando. Por que a gente não bate de novo? Em Heaven? Não, Broke Heaven não, meu Deus. Alguém morreu. É tudo. 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 Ô gente, ninguém tá achando fusíveis. Só você mesmo. Eu tô rodando tudo aqui. Parece que a parte 3 vai ser só... A parte 2 só vai ser o capítulo. Alguém já morreu. Alguém... Alguém! Tá mostrando onde é. Vem, tá muito difícil Tudo bem Falta um Falta um, Gui Gente, eu vou pausar aqui Pra gente chegar na fase Só no que eu falei A luz apagou, gente Então, pessoal Estamos aqui em mais uma Mais uma noite De Wable Friends Minha mãe não deixa Ele quase me atacou Eita, tem um verde Eu vou tentar passar por verde Pelo verde Será que eu consigo? O verde tá de campo Só falta nove, gente Se o verde não tiver ainda de campo Aê, ele não me viu Seis Ai, vem, não Eu fui morrer logo no final Então, pessoal Isso foi o vídeo Valeu Não deu pra gente zerar Porque eu tinha morrido Mas, tchau Acabou a sessão de Wable Friends